O Juquinha tá namorando, viu, Cris? É? É. Graças a Deus, né? Deixou a droga de lado. Não, meu amor, deixou. Até onde eu sei, deixou não, viu? Até onde eu sei, não deixou. Não deixou. Não, o que que tem isso? Eu não falei da droga, porque ele é uma droga. Você também não se arranja com ninguém, né? Cris? Não. Não, ninguém quer, não. Mulher moda. Ah, moda é ótimo. Que são de folhão pra vocês, né? Porque tem um carro bom e a boca é uma coisa que cheira mal. Eu acho que é droga. É, não, mulher é vape. Tudo pra vocês são vape. Os artistas são usa vape. E tá doidera. Pegaria a Bianca de Colling, aquela já é, pessoal? É, mas eu pô, pegaria, velho. É mesmo? Ah, viu? Rapaz, esse tempo, sabe? Essa aqui, xin. Ela vem pro Natal, viu? E dá pra pegar tudo, sabe? Esse tempo. Pegaria a Cris? Quem vai? Eu queria trabalhar cheio, cara. Quem vai? O que ele quer? Rapaz. Alguém quer você pela mídia. Não quer você porque ele ama, não. Eu não vou ser por você. Rapaz, um beijo na boca de Cris, você não dava? Não, pai, eu podia. Ele beijou o Dabdias, que levou um murro do pai, que o Cris caiu. Eu podia. Eu não sabia que a mídia faz isso com ele. Eu podia. Foi uma pizza que o Jefferson só... É, eu esqueci. 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 Hoje ela está na paz, que ela voltou para a igreja. Não, não. Que quando um cachorro entra na casa e não conhece o dono, não conhece o dono, é acostumado a latir. Aí eu fico calada. Oxi. É, o peito dela parece que pôs budim. Tá mole, mole. Veinha. Veinha. Mole, mole. Dois o quê? Coi budim. Coi budim, sim. Dois pudim. É, coi budim. Mole, mole. Eita, creio que está sendo arrasado.